Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera. Hoje eu vou falar de um tema que tem deixado muita gente preocupada e muita gente se perguntando. Por que que antigamente, quando eu era criança, eu tinha muito mais vontade de jogar videogame com poucos jogos? E hoje, quando eu tenho vários jogos à disposição, eu tenho menos vontade de jogar. Eu quero fazer um comparativo galera, de como era jogar videogame na nossa infância ou adolescência e como que é jogar videogame hoje em dia, com o nosso trabalho, com nossos estudos, famílias e tal. Então vamos para a vinheta de dois segundos e depois nós vamos debater sobre esse assunto, beleza? Antes de mais nada galera, eu já quero pedir que vocês curtam esse vídeo aí e se inscrevam para ajudar o canal, beleza? Depois do vídeo vai lá e comenta aí, deixa aí a sua opinião. Bom, primeiro galera, vamos falar como que era jogar videogame, pelo menos na minha infância, tá? Então, o meu primeiro videogame, o console oficial da minha infância, até o começo ali, adolescência, foi o Super Nintendo, tá? Eu tive o Super Nintendo até 2004, quando minha mãe comprou o Play 1. Tive que vender o Super Nintendo para minha mãe comprar o Play 1. E eu tinha poucos jogos, tá? Eu não tinha acho que nem 10 jogos, tinha alguns jogos assim. Alguns conhecidos, como era o Super Mario World, né? Que vinha com o videogame. Alguns poucos conhecidos, né? Tinha até jogos japoneses ali. Inclusive, tinha um jogo de corrida de cavalo, cara, totalmente japonês. Um jogo que eu não entendia nada, mas de vez em quando eu ia lá para ver se eu conseguia jogar, tentar entender o jogo, mas nunca dava em nada. E aí eu jogava também na casa de amiguinhos daquela época. De vez em quando eu pegava fita emprestada de colegas de escola. Às vezes meu irmão ia lá, alugava algumas fitas também, fita, cartucho, tá tudo no mesmo. E também tinha muito grupinho se juntando, se reunindo na casa de alguém para jogar, né? Então, muitas vezes juntava aquele monte de criança, ia tudo lá para o quarto ou para a sala para ficar tudo sentado no chão na frente da TV para jogar. Outra coisa que acontecia muito, galera, era a troca de informações, né? Eu lembro que nos tempos de escola, né? Quando eu era adolescente, que eu estudava, logo que eu comprei o Play 1, eu fiquei sabendo de um jogo, o famoso jogo de fazendinha do Play 1, né? Que era o Harvest Moon Back to Nature. Inclusive, tem até série aqui, uma série bem antiga desse jogo aqui no canal. E quando eu descobri esse jogo, galera, porque alguns amigos da escola me indicaram ele, cara, eu jogava todo dia. E aí, todo dia depois que eu jogava, chegava no dia seguinte, eu já ficava naquela ansiedade para chegar logo na escola para contar para os meus amigos o que eu tinha feito no jogo, trocar informações sobre o jogo. Às vezes, um sabia de uma coisa que eu não sabia. E aí, eu ficava sabendo naquela hora ali, era bem legal. Então, dia após dia, eu sempre jogava esse jogo para depois ir lá e falar a respeito dele para os meus amigos. E muita gente passou por isso, né? Quem não tinha aquele amigo que, de repente, levava uma revista lá com todos os golpes de Mortal Kombat para a escola. Então, tinha muita troca de informação ali. Outra coisa, galera, é que diferente de hoje em dia, né? Era mais escasso a variedade de jogos. Então, jogos principalmente originais eram bem difíceis de ter, né? Então, tinha muita troca de cartucho. Às vezes, você pegava emprestada uma fita e depois recebia outra emprestada. Então, não tinha muito jogo à disposição. Então, a gente tinha que se contentar com o que tinha ali naquele momento. Então, como eu falei, né? Tinha vezes que eu tinha que jogar o jogo da Corrida de Cavalo para ver se eu encontrava alguma diversão naquilo, de tão entediado que eu já estava com uma pouca variedade de jogos. Então, existia essa dificuldade, né? Mas como a gente é criança, galera, a gente sempre acha um meio de se divertir, né? Por mais tosco que seja o jogo, por mais simples, a gente sempre acaba descobrindo uma forma de tirar uma diversão daquilo. Então, no meu caso, eu tinha poucos jogos, mas o que eu tinha, eu jogava tudo, tá? Depois que eu comprei o Play 1, que os jogos eram mais acessíveis, né? As mídias físicas, piratas eram mais acessíveis. Eu tinha bastante também, mas tudo que eu tinha, eu jogava bastante. Agora, hoje em dia, galera, eu tenho tudo aquilo ali, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Aquela estante ali, ó, é o que eu tenho de jogo físico. Menos ali embaixo. Ali embaixo é... É filme, tá? Agora, dá para ver que tem os de Play 4, depois vai descer no Play 3, aqui Play 2, Nintendo Wii, Xbox 360. E, galera, eu não joguei nem metade do que está ali, tá? Eu acho que, no máximo, metade mesmo do que está ali foi o que eu joguei. Zerar, então, nem se fala. E por quê, galera? Porque, ultimamente, né, alguns anos atrás, eu comecei a comprar vários e vários jogos, eu entrei muito na onda do colecionismo, e eu mais comprava do que tinha condição de jogar, né? E, às vezes, também, quando dava tempo de jogar, eu insistia sempre no mesmo jogo. Que nem teve uma época que eu joguei muito FIFA Online, jogava muito de maneira online. Hoje em dia, eu já não jogo mais nada online, tá? Eu só jogo, jogo, assim, um jogo que dá para zerar mesmo. Eu gosto de jogar vários gêneros e fico insistindo naquele jogo, pelo menos, até zerar. Esse ano, eu parei um pouco de comprar muito jogo, tá? Eu só compro o jogo, realmente, quando eu quero jogar ele, tá? Quando eu decido que eu vou jogar ele. E, de vez em quando, assim, que eu acho, assim, em fira do rolo, um jogo muito baratinho, assim, eu acabo pegando. Fora isso, eu já não estou comprando muito jogo mais. Estou mais jogando o que eu tenho mesmo. Outra coisa, galera, então, como hoje eu sou um adulto, né? Eu já passei dos 30 anos, tenho minha família, né? Não tenho filho, tenho esposa. Tenho minha casa, trabalho. Então, tem muita coisa que eu tenho que dar prioridade, e acaba que não sobra tanto tempo para jogar videogame igual eu tinha quando eu era criança, tá? O tempo que eu tenho, eu gosto de aproveitar bastante, mas, infelizmente, muita gente tem dificuldade nisso daí, né? Às vezes, sobra pouco tempo para estar jogando videogame, e quando sobra, não tem mais aquela empolgação, né? É difícil de encontrar aquela mesma diversão que a gente encontrava quando era criança. Outra coisa, galera, hoje em dia, também, no meu caso, pelo menos, eu tenho muito poucos amigos que se interessam pelos videogames, tá? Muitos deles até gostam de videogames, mas não se interessam assim tanto quanto eu. Aqui nesse espaço todo que vocês estão vendo aqui, nesse quarto gamer, eu tenho ele há mais ou menos uns 3 anos, e são muito poucos as pessoas que vieram aqui, e menos ainda que chegaram a jogar alguma coisa comigo. Quase ninguém veio aqui até agora. Então, antigamente, quando a gente era criança, tinha muito amigo para compartilhar o conhecimento e para sempre estar jogando junto, né? Hoje em dia, infelizmente, depois que a gente cresce, já não existe muito mais disso. Outro problema que eu tenho, galera, é em relação à disposição. Porque é o seguinte, o meu trabalho, ele exige um esforço físico e também um esforço mental. Ele exige um raciocínio, tomada de decisão. E aí, como eu passo a maior parte do tempo que eu estou acordado no trabalho, quando eu chego depois para jogar videogame, algumas vezes, eu não quero pegar um jogo que eu vou ficar muito quebrando a cabeça, que eu vou ficar colocando o cérebro para funcionar, raciocinando muito. Eu quero um jogo assim mais leve, que eu posso desligar o cérebro, jogar de boa assim. E muitas vezes, nisso daí, a gente acaba sempre pegando para jogar um jogo que a gente já conhece, que a gente já jogou várias e várias vezes. Sem contar também, nas vezes, que a gente chega cansado do trabalho e quando a gente sobra aquele tempinho, né? Para a gente estar sentando para jogar um jogo, começa a bater o sono, né? Quantas vezes aí eu estava jogando e de repente, quando eu fui ver, eu já estava com a cabeça deitada sobre o ombro, né? Segurando o controle na mão. Então, acabei pegando no sono ali, dando aquela cochilada, né? Então, galera, tem muita dificuldade depois que a gente cresce, se torna adulto. Tem muito obstáculo para a gente, quando a gente tenta jogar videogame da forma que a gente gosta, se divertindo, da mesma forma quando a gente era criança. Tem muito obstáculo para isso. Então, galera, eu quero dar algumas dicas aqui de como driblar esses obstáculos, de como aproveitar ao máximo os jogos que você tem, os videogames que você tem, beleza? A primeira dica, galera, é não se obrigar a jogar videogame, né? Você tem que deixar para jogar videogame na hora que você se sentir melhor, mais confortável, né? Na hora que você realmente estiver disposto a estar jogando. Igual quando eu falei que diversas vezes eu cochilava quando eu estava jogando videogame, e uma coisa que eu acabei fazendo para evitar um pouco isso é toda vez que eu sento para jogar videogame e que eu percebo que está dando sono, eu paro, vou lá, deito em algum lugar, não precisa ser muito confortável para dar uma descansada, né? Para tirar um cochilo ali para descansar os olhos, nem que sejam uns 15 minutos ali. Depois, quando eu acordo, eu vou lá, tomo uma água e depois eu volto a jogar. Isso tem me ajudado bastante quando eu tenho esse problema de ter sono na hora que eu estou jogando videogame. Outra coisa, galera, quando eu vejo que o jogo está exigindo muito raciocínio de mim, que eu não estou conseguindo pensar direito, quando eu estou em uma parte difícil em que o meu personagem está morrendo várias e várias vezes, eu simplesmente paro de jogar um pouco e deixo para jogar o mesmo jogo no dia seguinte, porque às vezes o jogo vai estar, eu vou estar com a cabeça um pouco melhor, um pouco mais boa para o raciocínio e eu consigo ter um desempenho melhor no dia seguinte, né? Ou eu troco de jogo ali no momento então, ou eu paro de jogar um pouco e volto no dia seguinte. Então a primeira dica é essa, é o pouco tempo que você tem para jogar, procura pegar esse tempo e administrar ele da melhor forma possível. Se você sentir que está muito cansado, vai lá, tira um cochilo primeiro, coisa de 10, 15 minutos e depois você vai lá e joga. E se você sentir que o jogo está exigindo muito de você, que você chegou no momento que você não está conseguindo avançar na campanha ali, então às vezes é o momento de você parar e deixar para jogar esse mesmo jogo no dia seguinte. Outra dica que eu quero deixar para vocês, galera, essa é muito importante, é tenha amigos que joguem também, tá? Uma coisa que aconteceu recentemente comigo e que me surpreendeu bastante, vou falar bem rápido aqui para vocês, tá? É que lá no meu trabalho teve um certo dia que me colocaram para trabalhar com um rapaz que eu já conhecia, né? Mas não tive a oportunidade de trabalhar muito com ele. Então nesse dia nós trabalhamos ali na mesma hora ali, no mesmo momento, então tinha uma parceria entre a gente ali e beleza, chegou na hora da refeição, nós sentamos na mesma mesa, depois que nós terminamos de comer, nós ficamos ali no celular mexendo, sem ninguém falar nada. E nisso eu reparei que ele estava jogando um jogo de celular e aí eu vi que ele gostava de jogo de celular e eu não sou muito chegado em jogo de celular, tá? Mas mesmo assim eu resolvi falar do jogo que eu estava jogando naquele momento, só que assim, eu estava esperando, a minha expectativa é que ele nem fosse conhecer esse jogo ou às vezes ele até conhecia, mas fosse um jogo assim que não chamou a atenção dele, que era Skyrim, eu estava jogando bastante Skyrim recentemente. E galera, é o seguinte, quando eu falei pra ele que eu estava jogando Skyrim, ele simplesmente falou Skyrim assim de uma forma que simplesmente ele sabia mais de Skyrim do que eu. Tinha muita coisa assim que ele falou de Skyrim ali pra mim que eu nem sabia, que eu nem conhecia, ele falou sobre as DLCs, que até então eu nem conhecia as DLCs ainda, depois de alguns dias eu acabei conhecendo, eu joguei tudo, mas cara, isso me deixou muito impressionado, galera. Então o que eu quero dizer a respeito disso é, tenha amigos, conheça pessoas e uma hora você vai conhecer alguém que tem o mesmo gosto que você, por incrível que pareça. E aí você vai reviver momentos, igual eu falei lá da nossa infância, de troca de informações, porque depois que eu comecei a conversar com esse rapaz sobre Skyrim, nós ficamos ali vários e vários minutos, tinha acabado o nosso tempo de refeição, nós estávamos conversando do jogo ainda, depois teve uma outra oportunidade, alguns dias depois, e a gente ficou falando de Skyrim de novo, cara, foi muito legal. A gente nem via a hora passar de tanto que a gente falava de Skyrim, então conheçam pessoas, porque uma hora vocês vão encontrar alguém que tem os mesmos gostos que você, beleza? Mais uma dica que eu quero deixar pra vocês aqui, galera, é em relação ao compartilhamento, você compartilhar o console que você tem, o jogo que você está jogando, tá? Eu não estou falando pra você criar um canal no YouTube, ir lá gastar dinheiro com microfone, com câmera, não é nada disso, galera. Se você tiver vontade, beleza, se você também tiver vontade de começar a fazer lives na Twitch, eu acho bem legal também, mas se você não tiver todo esse recurso à sua disposição, galera, o que te impede de pegar um celular? Não precisa nem ter uma câmera muito boa, colocar na frente da televisão ali, você improvisar um tripézinho pra ficar legal bem ajustado ali e começar a gravar o que você está jogando ou às vezes você quer compartilhar um console que você tem ou às vezes você comprou um console novo, quer fazer um unboxing dele, grava com o celular aí, faz aí um short pra postar no YouTube, faz aí um store pra postar no Facebook, no Instagram, um videozinho de um minuto assim da sua gameplay, do seu unboxing, você mostrando o seu videogame e compartilha galera, porque hoje a gente vive a era do compartilhamento, muita gente aí é uma cozinheira que gosta de fazer uma receita, ela vai e grava aquilo e posta no YouTube, um mecânico que sabe fazer uma determinada manutenção, ele vai e grava e posta no YouTube, a gente vive a era do compartilhamento e você também deve compartilhar aquilo que você gosta, sem contar que isso vai atrair muita gente muita gente vai saber dos seus interesses, vai gerar comentários pra você e é uma forma de você se comunicar com outras pessoas através do seu gosto de jogar videogame. Mais uma dica galera, que eu quero deixar pra vocês aqui é descubra jogos novos galera, não fique só naquele estilo que você tanto conhece, não fique só sempre insistindo no mesmo jogo, porque uma hora você vai se cansar, por mais que o jogo seja bom. Alguns anos atrás galera, eu conheci esse jogo aqui ó, Divinity Original Sin e assim, como que eu conheci ele? Eu tava meio cansado de jogar sempre os mesmos jogos, os jogos mais populares para o PS4 que eu tenho ali né, então eu fui atrás de um jogo assim que eu não conhecia e também que eu não via o pessoal falar muito né, então eu entrei no site do Metacritic que eu vi lá que tinha a lista dos melhores jogos de PS4 lá e tinha o Divinity 2, só que assim, o Divinity 2 na época tava bem mais caro né, tanto em formato digital quanto a mídia física e eu acabei pegando o 1 que tava caro só que tava um pouco mais barato e aí eu comprei essa mídia física aqui usada no Mercado Livre na época acho que tava 130, 140 reais e galera, foi o jogo que me pegou de jeito tá, eu fiquei praticamente viciado nesse jogo logo depois veio a pandemia e eu fiquei afastado do serviço né, porque a fábrica parou as atividades durante um pouco mais de um mês todo esse período eu fiquei só jogando esse jogo, me pegou de jeito, gostei demais do jogo, era um gênero que eu não conhecia muito bem e agora eu me interesso muito mais por esse gênero né, que é um RPG, RPG de turno e é muito que uma homenagem aos antigos RPGs, Baldur's Gate, tem várias referências a RPG de mesa, é bem legal, por isso que eu falo pra vocês galera, se você gostar de um gênero específico, jogue, beleza, mas fique sempre aberto pra descobrir novos gêneros tá, é, quanta gente aí já não tava há vários e vários anos sem jogar videogame e depois voltou depois que descobriu a série Souls Light né, os jogos do gênero Souls Light, que ficaram muito famosos com Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, por aí vai, porque é um gênero recente que deu certo e agradou muita gente, muita gente mesmo, e aí galera, aproveitando, eu já quero puxar o gancho aqui pra outra dica que é não insistir em jogo que não te agrada tá, às vezes, você ficou sabendo de um jogo que muita gente gosta, quase todo mundo que joga te indicou esse jogo porque ele realmente é muito bom e às vezes você vai jogar e você não gosta, por mais que você insista, se você viu que não tá se divertindo com esse jogo galera, realmente às vezes é é a hora de você parar e tentar focar em outra coisa, tá, às vezes se você deixar o jogo sem jogar ali guardado e deixar passar alguns meses, alguns anos, se você tentar jogar ele de novo, pode ser que você goste um tempo depois, mas se aquele jogo não tá te divertindo naquele momento, aí é realmente a hora de você parar e ir atrás de outra coisa e às vezes deixar pra jogar ele numa outra oportunidade, né, eu digo isso porque infelizmente tem muita gente que se frustra ao jogar determinado jogo e acha que vai sentir o mesmo, vai ter o mesmo sentimento se for jogar outros jogos mesmo que seja de outro estilo, né, algum outro gênero, então tenha cuidado com isso galera, foca em outra coisa se isso acontecer com vocês, beleza? Então galera, a mensagem que eu quero deixar pra vocês, é essa, tá, realmente é bem difícil encontrar a mesma diversão que a gente tinha quando a gente era criança quando se trata de videogame, videogame e diversão sempre andou lado a lado, tá, é que as coisas mudaram, você se tornou adulto, você tem sua família, seu trabalho e vale a pena você continuar insistindo em procurar ter disposição de estar sempre jogando, tá, é claro que você tem que dar sempre prioridade pra sua família, pro seu trabalho, né, pros seus deveres, suas obrigações, mas sempre vai sobrar um tempinho, mesmo que seja uma ou duas horas por dia, às vezes umas 5 horas semanais, pra você tá sentando, relaxando e jogando galera, não importa a forma, tá galera, se vai ser num console físico, no computador, no celular, ou zerando um jogo, ou jogando online com os amigos, ou com pessoas que você nem conhece de várias regiões do mundo, galera, o importante é se divertir, dificilmente você vai conseguir se divertir da mesma forma que era lá atrás, mas mesmo assim, o importante é sempre se divertir, beleza? Então, administre muito bem o seu tempo, o seu espaço pra jogar da forma mais confortável que você puder, conheça pessoas novas que tem o mesmo gosto, o mesmo interesse de jogar assim como você, compartilhe, né, a forma que você joga, o que você tá jogando, qual console você tá usando, descubra jogos novos, né, jogos que você não dava a mínima hoje podem te interessar e procure jogar apenas aquilo que te agrada, tá, se você insistir muito num jogo que não tá te divertindo, toma cuidado pra não deixar isso te frustrar, beleza? Então é isso, galera, essas foram as minhas dicas, tá, mas é muito importante também vocês deixarem a opinião de vocês aqui nos comentários, tá, compartilha aí as suas experiências, diga aí nos comentários se faltou falar alguma coisa aqui que vocês pensaram aí, pode falar, beleza? O espaço tá aí pra isso, não se esqueça de curtir o vídeo se vocês realmente gostaram e se inscreva no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, falou!